Fala, mestre! Como diminuir os seus desperdícios com alimentos no seu bar, restaurante, pizzaria, hamburgueria, creperia, qualquer negócio nesse segmento de alimentação e bebidas? Fica aqui comigo que eu sou o Matheus Lessa e esse episódio só tá começando. E cada vez que você for fazendo isso, além de perder a característica da casa, você vai estar perdendo dinheiro. Então, posicionamento vai te ajudar a você ter menos desperdício e ter mais resultado. Tamanho, peso e preço. Por que isso tá ligado? Isso tá ligado a posicionamento. Eu decidi gravar uma série de vídeos pra te falar como você pode eliminar ou diminuir os desperdícios com alimentos dentro do seu bar ou restaurante ou qualquer negócio nesse segmento. E posicionamento é uma das práticas mais fortes pra você conseguir isso. E eu digo isso porque você vai ter um padrão de tamanho, um padrão de ingredientes que você vai utilizar, um padrão pra você não fugir de colocar mais em um prato, menos em outro. E cada vez que você for fazendo isso, além de perder a característica da casa, você vai estar perdendo dinheiro. O posicionamento é basicamente você entender que você consegue fazer muito mais com menos. A autogastronomia sempre diz que menos é mais. E o sentido de menos é mais é você valorizar muito mais os ingredientes do que a quantidade. Isso tá ligado a você ter um controle de posicionamento. É uma prática tão importante pro seu negócio que eu adotei o posicionamento até no meu bar. Ou seja, todos os meus drinks, todas as coisas que eu fazia a respeito de caipirinha, caipiroscas, coquetes de fruta, eu congelava, eu cortava as frutas antes, congelava nas poções certas, exatas, pra poder não perder dinheiro, pra ter um posicionamento e saber que aquilo tava sendo feito num padrão, né? E não estava tendo desperdício. Conseguia com isso dar entrada no meu sistema. Então tudo rodava redondo por conta de uma logística bem feita a nível de posicionamento. O posicionamento, ele sendo bem aplicado, você vai ver que você vai diminuir seus desperdícios, você vai ver que você vai ter uma visão melhor do todo, né? Do seu trabalho em si. Talvez você não tenha aí um chefe de cozinha, ou não tenha um cozinheiro realmente que já tem uma certa experiência, você tá começando sozinho agora. Então desde o início, pese, separe. O posicionamento tá ligado a isso, é você separar o peso, aquele tamanho, pra aquela receita, e não fugir disso. Não pode, porque, ah, meu amigo chegou agora no restaurante, e meu amigo tá aí, vou fazer um prato caprichado pra ele. Se você faz um prato caprichado pro seu amigo, nesse capricho, o cliente do lado vê e fala, por que que o prato dele vem maior do que o dos outros? Por que que ele tem esse privilégio e eu não tenho? Eu quero um prato igual o dele. Então isso tá ligado a você manter o padrão da sua casa. Eu vejo muitas pessoas que estão começando o negócio, e dão aquele jeitinho amigo pra tudo. Ah, mas é porque o cliente já é cliente de muito tempo. Se ele é cliente de muito tempo, ele tem que entender que o padrão da casa é esse há muito tempo. Ele tem que entender que com isso você ganha dinheiro. Se você ficar quebrando galho sempre, você pode fazer outras técnicas pra poder ajudar o seu cliente. Aquele cliente que é fiel, você pode dar um cartão pra ele com voucher pra ele voltar pra consumir outro dia. Com valor de 25, 30, 50 reais, depende. Agora, mexer no padrão da sua casa jamais. Não mexa no padrão. Quebre algumas coisas que não sejam muito grandes. Vou te dar um exemplo. Às vezes o cliente queria trocar uma farofa de manteiga por uma farofa de feijão tropeiro. Eu poderia trocar? Trocava, eu dava essa opção, mas só que isso não era eu fazendo. Já era em reunião, acordado, e a cozinha sabia, e os garçons sabiam, e todo mundo ficava sabendo. Não era uma coisa unilateral, porque o dono não tá dizendo o que é pra fazer. É o padrão da casa que é assim. Então, posicionamento vai te ajudar a você ter menos desperdício e ter mais resultado. Valeu? É uma dica curta, mas espero te ajudar. Acompanha essa série de dicas falando só sobre desperdício de alimentos, que eu te garanto que você vai ter mais resultado. Clica aqui embaixo, assina esse canal, que é assim que eu postar no vídeo, você vai ser avisado. Te vejo daqui a pouquinho em um próximo vídeo.